Reação Ancapsule Bem vindo ao Reação Ancapsule Nunca fui muito fã de vídeos de react, e lógico, se eu não pretendo mostrar meu rosto, fica mais difícil fazer a reação, né? Você tem que imaginar minha reação pela minha voz. Mas por outro lado, sempre achei interessante a proposta de apresentar outros canais Ancaps, libertários e liberais, que podem ser interessantes para outros libertários verem. Lógico, também em volta e meia tenho vontade de criticar alguns canais pelas besteiras que eles falam. Então, conversando ontem com patrocinadores do canal, decidimos fazer uma tentativa de um quadro novo, em que eu visito alguns canais, alguns vídeos e dou a minha opinião sobre eles. Ainda não estou muito certo de que isso se tornará um quadro permanente aqui, tá? Se ficar ruim, vai ficar só essa experiência. Então é muito importante que você me diga, o que você achou? Achou válido? Gostou desse tipo de coisa? Ou é perda de tempo? Se acha válido, indique outros canais que você acha interessante eu destacar aqui, seja pelo lado positivo, seja pelo lado negativo. Olha, eu não pretendo fazer refutações de vídeos e coisas do tipo, eu acho que isso é perda de tempo. A ideia aqui é apenas a minha opinião. Então, vamos a reação ancapsul para o canal MBL. O movimento Brasil Livre é composto por um grupo de garotos que, até onde eu sei, se reuniu nas primeiras manifestações contra Dilma, lá em 2015, e passou a coordenar uma parte dessas manifestações. Eles não eram os únicos, lógico, haviam outros grupos, vem pra rua, não sei o que lá. Mas como eram jovens e bem versados em redes sociais, claramente se destacaram aí. O canal do MBL existe desde os primórdios, foi criado em 2014, mas era bem pequeno, antes dos rapazes fazerem sucesso lá nas manifestações. Os garotos tinham tudo pra lutar a boa luta, criticavam o socialismo de forma contundente, pediam a queda de uma presidente, e particularmente criticavam o socialismo da esquerda, dos governos petistas de forma particular. Mas se perderam em algum ponto do caminho. A frustração aqui é que os garotos parecem ser espertos. Eu particularmente me sinto em eterna dívida com eles porque, tenho a impressão, parte significativa da queda da mandioca foi devido sim a ação deles. Terão minha gratidão eterna por isso. Cheguei a contribuir pra eles financeiramente na época das manifestações e não me arrependo, valeu cada centavo. Mas o que parece que aconteceu foi que entraram para o maravilhoso mundo da política. Tá todo mundo lá com seu jetãozinho, apartamento funcional, ganhando aquele salário maneiro, cheio de bajulação e poder. Olha, eu conheço algumas pessoas poderosas nesse meio e sei que realmente é difícil resistir a bajulação do poder. Somos todos humanos, vaidade é um sentimento que nos aflige a todos. Então, se você pegar os vídeos mais antigos dos caras, tem até coisas boas, metendo pau na Dilma, no Lula. O próprio Kim Kataguiri chegou a se declarar ancap na época. Mas daí viraram políticos. Começaram a encher o rabo de dinheiro. Agora os vídeos são bem produzidos, tem umas thumbs bacanas, tem uma equipe de produção aparentemente. Mas não estão ganhando tantos novos inscritos assim. Se você olhar o canal dos caras, tá meio que parado em termos de inscritos e visualizações. Não me entenda mal, eles tem muitos seguidores, muita gente acompanha. Eles provavelmente vão conseguir se reeleger por vários mandatos. Mas, em termos de ideias, eles morreram. Uma pena. Eu tenho a impressão que eles sabem a verdade. Mesmo os que não eram declaradamente ancaps, tinham potencial para perceber o erro que é o estado. Chegaram na porta da coisa. Sim, socialismo é ruim, eles percebem isso. Mas o fato de eles começarem a se beneficiar da coisa, os impede de perceber que qualquer estado é socialista. Pode ser socialista de esquerda, querendo roubar mais dinheiro do povo. Pode ser socialista de direita, querendo pagar mais moral para o povo. Mas é sempre socialista, sempre se acha acima do populacho médio. Sempre acha que sabe dar soluções que as pessoas não saberiam dar por si próprias. Uma vez que você começa a ganhar dinheiro do estado, lógico, fica mais difícil separar uma coisa da outra. Agora estão lá, lançando vídeos patéticos, como aquele imposto não é roubo, em que lançaram diversas merdas aleatórias. Ah, imposto existe desde o princípio dos tempos, então se é algo que existe desde sempre, não é roubo. Ah, definição de roubo é outra. Ah, então quer dizer que é só definir roubo de uma forma que vai ser roubo, porque é só uma questão de definição. Sei lá, mas quantas besteiras eles falam lá. No final, o argumento deles é um só. Ah, mas não é roubo, se vier para o meu bolso. Eu gosto de dinheiro. Eu não vou ficar refutando o vídeo aqui, é besteira. Se alguém tiver alguma dúvida, vejam o meu vídeo. Imposto é roubo? Tá lá no canal. Então, seguindo nossa política de classificação aleatória, o canal dos caras ganha medalha de ouro em dinheiro jogado fora. Um monte de investimento em produção e propaganda, thumbnails bem acabadas, sem que tenham tantas visualizações assim. O canal deles tem 30 vezes mais inscritos que o meu e apenas 7 vezes mais visualizações. Estão morrendo enquanto youtubers. Ganham também o prêmio Vladimir Bolsonaro, prêmio honorário da internacional socialista dado para pessoas que são socialistas sem perceber. E ainda criticam o socialismo. Enfim, finalmente ganham a medalha oportunidade perdida. Quase chegaram lá, mas ficaram pelo caminho. Quem sabe quando começarem a perder eleições, eles se atentem para a verdade novamente. O governo é um monstro que merece apenas ser combatido. Pode-se até escolher parasitas menos piores na eleição, mas jamais esperar que o estado melhore. Quem quer melhorar o mundo precisa trabalhar, no mínimo sem contar com o estado, e na melhor situação contra o estado. Reação Uncapsule para o canal Teamcast Sim, Teamcast é um dos dois canais do TeamPool. Para quem não sabe quem é TeamPool, ele é um esquerdista declarado, skatista que fez parte daquele movimento Occupy Wall Street, que aconteceu alguns anos atrás lá nas gringas. Além de participar dos protestos, que brigavam por mais igualdade de renda, We are the 99%, nós somos os 99% e coisa e tal. Ele começou a filmar o evento e colocar isso no Youtube. Na época o Youtube não era bem menor do que hoje, isso não tinha tanta visibilidade então, mas foi algo visionário. Depois ele foi contratado por canais absolutamente esquerdistas como o Vox e o Bloomberg, e depois brigou com as pessoas lá e lançou o próprio canal dele. Embora o cara seja esquerdista declarado, os vídeos dele são surpreendentemente bons, principalmente porque ele saiu da extrema esquerda e se deslocou para centro esquerda. Ainda a esquerda, mas como ele conhece a turma da extrema esquerda, ele a critica muito, e ele pega pesado e justamente nos pontos fracos, ele sabe o que tem de errado com a extrema esquerda. E tem alguns pontos de vista bem libertários também, como defesa da liberdade de expressão, mas também tem pontos em que ele descamba para socialismo forte quando fala de desigualdade de renda, esse tipo de coisa. Mais legal é que ele recentemente começou a falar de libertários e ancaps, do tipo, não me confundam com esse tipo de gente, concordo no ponto de vista de liberdade de expressão, mas não sou libertário, sou de esquerda, a sensação é que já deve ter muito ancap lá enchendo o saco dele. Mas do jeito que ele fala, não duvido nada que ele vai acabar chegando lá, se ele saiu da extrema esquerda e chegou na centro esquerda, para chegar no anarcocapitalismo não falta muito, veremos. Nota 10 pela qualidade dos vídeos e informações que ele traz, sempre muita novidade, novidades legais e informações novas. Medalha, excelente propagandista da União Soviética, pelo ponto de vista esquerdista em várias matérias, mas tem futuro, ele vai salvar. Finalmente, prêmio esquerdista com três neurônios funcionais, sim, não é lenda, eles existem. Reação, ancapsul para o canal Paulo Kogos. Eu acho pouco provável que tenha um único libertário brasileiro que não conheça o Paulo Kogos. Ele é um dos pioneiros da área aqui, tem um dos maiores canais com cento e tantos mil inscritos e ainda crescendo forte. O cara tem uma atuação muito forte, não apenas no canal, mas em todo o meio libertário, participando de palestras por aí. O canal do Kogos é um canal muito legal, eu tô sempre assistindo vídeos lá, tem duas grandes qualidades do meu ponto de vista. A primeira é a inteligência e capacidade lógica do cara, é inegável que ele tenha uma bagagem cultural muito forte e também usa bem a lógica, daí ele consegue traçar paralelos e considerações realmente inovadores. Segundo, é a personalidade peculiar dele. Sim, ele tem uma personalidade forte, passional, que é bem interessante. Já vi até algumas pessoas criticando ele, porque ele acaba tendo uns ataques de raiva nos vídeos, umas rages, mas de fato eu vejo isso como algo positivo, isso gera identificação em muita gente. Quando você tá revoltado com alguma coisa, você quer ver o vídeo de alguém revoltado também, isso é positivo. Pode-se argumentar se existe algum excesso em algum ponto ou não, mas na minha visão é sim algo bom. Então eu super recomendo o canal do Kogos, se você não conhece o canal dele ainda, poxa, onde é que você tava se escondendo, né? Mas se você quer conhecer, recomendo ver o vídeo recente dele sobre o DPVAT e o vídeo dele sobre o Augusto Nunes, são dois vídeos recentes dele que eu gostei mais. Mas lógico, você pode procurar lá, tem muito vídeo bacana, não deixe de ver. Kogos ficou chateado comigo ontem porque o Danilo fez um post no Twitter com um PDF pra divulgar o anarcocapitalismo e colocou o canal do Rafael, o Ideias Radicais e o meu canal, mas não colocou o canal dele. Olha, o canal do Kogos eu acho melhor que o meu em muitos aspectos, certamente é maior do que o meu. Mas acho que a visão do Danilo tava correta, na minha opinião sincera, sem falsa modéstia. O meu canal é um canal mais didático, é mais fácil pra uma pessoa que ainda não é libertário assimilar as ideias. Se a ideia do PDF era justamente divulgar o anarcocapitalismo, eu acho que ele escolheu o correto. E, cara, pode ficar tranquilo, que uma vez que o cara esteja no meio libertário brazuca, existe exatamente zero chances dele não acabar conhecendo o canal do Kogos também. Lógico, apesar de eu gostar muito do canal dele, eu tenho pontos de discordância com o Kogos. Isso é absolutamente normal. Libertários são, por definição, individualistas. Então é esperado que tenhamos opiniões diferentes em um monte de coisas. Só socialista que gosta de cartilha, que tem aqueles pensamentos tabelados. Mesmo a ética libertária, ninguém espera que 100% dos libertários compreendam ela da mesma forma exata. O bacana dela é que ela funciona mesmo assim, mesmo que exista alguma discordância sobre ela. De fato, a única forma de sociedade pacífica que comporta pessoas com opiniões cada vez mais diferentes, que é o que a gente tá vendo, é justamente o libertarianismo, o anarcocapitalismo. Como exemplo de discordâncias que temos, eu posso citar a questão da religião. Ele certamente coloca a religião, particularmente a católica apostólica romana, como algo central para o libertarianismo. Eu, por outro lado, reconheço que religião é algo importante na vida de muitas pessoas. Eu, particularmente, não sou uma pessoa espiritualizada, sou cético demais pra isso, mas respeito pessoas religiosas e vejo que religião pode ser algo central na vida da pessoa. Mas não tem ligação direta, do meu ponto de vista, com o libertarianismo. Libertários podem, na verdade, ter qualquer religião ou nenhuma religião, ou ser agnóstico e não ter certeza sobre nada, desde que não forcem regras morais e religiosas sobre outras pessoas, as regras que você decide aplicar a você mesmo estão plenamente dentro da sua capacidade, dentro da ética libertária. Discordamos também na questão do aborto. Ambos condenamos a prática, ninguém deveria abortar, mas ele entende que, além de condenável, o aborto fere o PNA, fere a ética libertária, enquanto eu me alinho mais com a visão mais comum entre os teóricos libertários, Hoppe, Hofburg, Black, de que o aborto é sim algo ruim, é condenável, de novo, ninguém deveria fazer, mas não fere o PNA ou a ética libertária. Quiserem ver mais detalhes sobre isso, sobre o meu argumento nesse ponto, tem um vídeo meu, aborto fere o PNA, em que eu descrevo esses argumentos em detalhes lá. E sim, também discordamos sobre como o Estado vai acabar. Ele acha que é preciso uma mudança ética moral humana para isso acontecer, o que pode envolver, inclusive, briga física. Eu acredito que é inevitável que o Estado acabe, e que estamos caminhando para isso inevitavelmente devido apenas à informação distribuída. Acho até bem interessante que não seja necessária mudança moral humana, porque, do meu ponto de vista, mudar esse tipo de coisa em uma pessoa requer um esforço enorme pessoal. Mudar em toda uma população é, via de regra, impossível. A informação distribuída, por outro lado, afeta a economia de forma bem conhecida e verificável, e vai justamente no sentido de falir o Estado. O Estado vai acabar por falência, sem dinheiro. A gente chegou até a marcar uma live há um tempo atrás, alguns meses atrás, para a gente debater esse assunto do fim do Estado, porém precisamos cancelar por questões de agenda, depois tentamos remarcar outras vezes, mas de novo esbarramos em problemas, não conseguimos achar ainda uma data ok. Uma hora sai. Enquanto isso, tem um vídeo meu em que eu explico essa discordância, vou colocar um card aqui para vocês verem. Lógico, eu não considero discordâncias como pontos negativos, discordância é algo esperado. Mas além disso, eu vejo alguns pontos negativos no canal do Kogos. Um deles, na verdade é uma crítica a vários outros canais também, é o estilo cara falando. Eu sei que é uma tendência absoluta no YouTube isso, mas eu tenho a impressão de que é um desperdício de vídeo. Sempre dá para acrescentar algo visual para ajudar na compreensão de um ponto. Eu busco fazer sempre isso nos meus vídeos, e acho que é algo que ajuda no final das contas. Outro ponto é que ele não investe muito em fazer thumbnails atrativas, esse tipo de coisa. É um fator que faz muita diferença no YouTube, chama muita gente. Afinal, se a pessoa nem clicar no seu vídeo, não adianta ser o melhor vídeo do mundo. Se não clicou, a pessoa não vai ver. Então, seguindo a nossa política de critérios aleatórios e subjetivos, eu dou nota 10 para o canal do Kogos em termos de qualidade e libertarianismo, dou nota 7 em termos de cuidado de produção e acabamento de vídeos, de forma geral, dou o troféu embaixador libertário junto à Sossada, devido à infinita paciência do Kogos de ir em debates com políticos, fazer entrevistas com parlamentares, com MBL e outros socialistas da vida. Reação Ancapsu sobre o canal Libertarianismo Capitalismo. O canal é pequeno, foi criado há pouco menos de um ano, mas o autor meio que deu um tempo, pretende voltar no ano que vem, enfim, está meio que em pausa. Tem poucos inscritos, mas o estilo de vídeo é bem bacana, usando doodles, aqueles desenhos que vão sendo desenhados ao mesmo tempo que vai se falando. Usando isso para explicar os conceitos, isso é algo legal, porque é uma forma mais didática e interessante de ver os temas. É um canal que tem potencial. Os textos são bem escritos, os vídeos são interessantes, a dicção do narrador é boa, a qualidade do áudio podia melhorar um pouquinho, mas não está ruim não. Se quiser conhecer, recomendo o vídeo Serviço que você nunca pediu, uma história para refletir. Não deixe de se inscrever lá também para ajudar no crescimento do alcance do canal. Quanto mais canais libertários, melhor. Maior a divulgação para todo mundo. O cara faz uns vídeos legais, mas ainda falta algum cuidado com o acabamento, thumbnail também, título, coisas que a gente vai pegando com o tempo. No meu critério aleatório, dou ao canal nota 10 na qualidade de vídeo em si, mas apenas nota 5 no acabamento. Sim, e vai ganhar o prêmio Inovação Desenhística Libertária. Pessoal, o que acharam desse tipo de quadro? Ficou legal? Melhor deixar pra lá? Ficou meh? Se acharam legal, que outros canais que eu poderia fazer esse tipo de react? Sugiram aí nos comentários. Antes de fechar, um último aviso. Vai ter um evento no Rio de Janeiro, no dia 13 de dezembro, com o nome Palestra Libertária. No Rio de Janeiro, em Libertários do Rio, não percam. Vejam mais detalhes no site do evento, palestralibertariatudujunto.com. Nesse, eu não vou fazer parte. Vai ter uma palestra do Kogos lá. Mas é bem legal. E tem um outro evento em Blumenau, no dia 7 de dezembro, o Anarca Blue, em que esse eu vou dar uma palestra. Vejam detalhes sobre isso no anarcablu.com. Minha palestra será a importância da informação descentralizada para a liberdade. Não percam. Até a próxima.